Fala galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo sobre o guia de chaves de Tarkov E hoje eu tô aqui com a chave RBVO Ela é uma chave bem peculiar, ela tem um desenho de um olho de um lado E um símbolo místico que é bem conhecido dentro do jogo Bom, ela aqui no Brasil é conhecida também como chave da macumba Eu sei que provavelmente esse não é o nome em inglês que ninguém usa em inglês Mas seria bom você também já se acostumar com essa nomenclatura Porque você vai ouvir bastante falar sobre ela E sobre algumas outras que também servem pra portas como essa Vamos lá Ela tá descrita como chave da base militar, nada demais E ela é utilizável 25 vezes, pessoal A minha aqui eu já utilizei 20, mas ela é utilizável 25 vezes O preço dela tá variando aí de 70 mil, é claro, com uma utilização apenas Ó, essa aqui tem 5, mas tem chaves aqui com uma utilização só Ó, duas, enfim, você tem que sempre dar uma olhada aqui nas utilizações dela E geralmente essas que estão aqui no preço de 100 mil a mais Elas já estão com os 25 utilizáveis, beleza? Vamos lá agora visualizar onde ela é utilizável dentro do jogo Ah sim, lembrando que a única forma de você lootear essa chave É dentro de bolsos de skeves quando você matar algum Ela não é spawnável dentro do mapa, beleza? Beleza, pessoal Voltando aqui dentro do jogo já Eu tô aqui próximo à estação do trem O prédio marcado com essa torre Quem joga aqui o mapa da reserva Imagino que conheça bem esse local Aqui geralmente fica vários raiders E é um importante ponto de extração do mapa Que o trem vem de lá e para aqui Bom, a gente vai entrar nessa casa aqui Com uma marcação de B Nela Tudo bem que aquela dali também é B, né? Mas essa é a primeira aqui Mais próxima do trem Entrando nela É só ir até o final do corredor E na parede você vai visualizar Essas marcações aqui, ó Essas marcações são as mesmas que A chave mostra aqui, ó É o mesmo desenho Bom, parece muito que Essa marca nessa parede É algum tipo de ritual Ou alguma coisa que vai estar no background da história Dentro do jogo Por isso que o pessoal chama de chave da macumba A gente entrando aqui Tem lixo e velas E um porco morto Uma cadeira de rodas Muito sangue Geralmente essas salas são bem marcadas por isso Mas essas salas Elas são importantes E a ideia de você ter uma chave dela própria É porque ela tem Geralmente um loot muito bom É... Dessa vez aqui eu não tive tanta sorte Só tinha ali Uma... Uma... Fal E nada demais Mas é sempre interessante A gente dar uma olhada Bem detalhadamente aqui no cenário Porque Como vocês sabem Os itens ficam às vezes escondidos Bom É realmente só isso Não teve muita coisa não Mas É interessante que você sempre Que vem aqui na reserva Abra essa porta Porque foi aqui Que eu encontrei Inclusive Esse item aqui Estou mostrando para vocês Que é um item bem caro Dentro do jogo E é utilizado Numa missão bem difícil Mais para frente Dentro das missões Beleza? Então é isso pessoal Deixa o seu like favorito Se você gostou do vídeo E não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho Para ter sempre as atualizações Aqui do canal Beleza? Um grande abraço Fui